E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e hoje a gente vai ter uma entrevista mais do que especial com um convidado que fala não só o português, mas também em muitas outras línguas, é o nosso amigo Léo Bonotto, da Polidots. Como você tá, Léo? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo ótimo. Então, cara, pra começar, né, te apresentando também um pouco, eu sei que você fala várias línguas, você pode contar pros nossos espectadores que línguas são essas? Claro. Eu comecei com o inglês, quase junto com o francês, na verdade, depois eu passei pro espanhol, quando eu fui morar na França, morei perto de Paris, fui estudar lá por um ano. Também aprendi o italiano, também aprendi o italiano, por origem, tinha vontade de aprender. E quando voltei pro Brasil, tive o interesse de um desafio novo e comecei a aprender o alemão. Então, hoje, devo estar entre o nível B1 e B2, mais ou menos, que é o meu idioma mais básico. E o português, claro. Perfeito. Perfeito, muito bom. E você tem uma empresa, né, a Polidots, junto com um outro amigo nosso, o Vini, e qual é a ideia de criar essa empresa? Por que vocês decidiram criar a empresa? A minha gatinha apareceu aqui. Participação especial? Se fosse eu, já começaria a espirrar, já. Bom, a Polidots começou por uma vontade de fazer outras pessoas aprenderem idiomas da forma como eu e o Vini aprendemos, aprendíamos, e continuamos aprendendo, então o Vini foi uma pessoa que eu conheci na internet, produzia conteúdo pro YouTube, deixei um comentário lá, a gente se aproximou, começou a produzir conteúdo, e a gente foi encontrando formas de mostrar pras pessoas como aprender idiomas como a gente fazia, compartilhando conhecimento, formando grupos pra que as pessoas praticassem juntas, e nessa criação de conteúdo, a gente formou a comunidade DOTS, então um ambiente onde as pessoas têm o suporte com os professores, pra tirar suas dúvidas, tem as aulas que conduzem ao aprendizado dos idiomas, mas principalmente a prática entre pessoas, então colocar pessoas interessadas em um mesmo lugar pra praticar e pra crescer juntas. São brasileiros os seus clientes, então, que querem aprender outras línguas? Exatamente, brasileiros, tem pessoas que estão fora do país já, geralmente são as pessoas que têm um pouco mais de pressa, não cometam esse erro de deixar pra aprender o idioma quando já tá no país, às vezes acontece, mas enfim, o ideal é pelo menos ter uma base antes, mas são brasileiros que estão no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Bacana. E, bom, você passou pela França aí que você falou, né, foi estudar lá, como foi essa experiência de sair do Brasil na adolescência, praticamente, né, um pouco depois, pra morar na Europa e aprender um idioma, né, o francês por lá, estudar nesse idioma? Cara, foi muito louco, porque, pra você ter uma ideia, eu fui pra lá com 20 anos, 21 anos, eu nunca tinha pegado avião na minha vida. Eu tinha saído do estado do Paraná, que é um estado do Brasil, eu fui pra São Paulo só pra fazer o meu visto, um dia, foi a única vez que eu saí do Paraná. Tinha ido pra praias ali no sul, Santa Catarina, mas muito perto do Paraná também, Santa Catarina também é um estado do Brasil, e muito pouco, então foi um salto muito grande pra mim, sair do Paraná, da minha bolha e ir direto pra França. Então, tudo muito novo e chegando lá pra estudar engenharia, então foi uma coisa bem desafiadora. No começo, a gente sempre tem aquele pouquinho de medo, mas a estrutura de uma bolsa preparada pra receber alunos da universidade, por ser um programa já preparado, um programa já feito pra alunos que fazem engenharia, foi um pouco mais fácil, foi um pouco mais adaptado. Então, quando eu cheguei lá, antes de começar as aulas da universidade, tinha um curso de verão pra se habituar com o francês e tal, onde a gente começou a conversar mais, então teve esse tempo de adaptação, e depois, faculdade direto. Então, quando eu comecei a estudar, as coisas foram um pouco mais intensas, até porque quando a gente tem essa bolsa, a gente não pode ter reprovação, então eu precisava me dedicar bastante. Mas foi interessante, me fez crescer muito e começar conhecendo o mundo ali pela Europa, onde os transportes funcionam muito melhor do que no Brasil. Então, eu consegui conhecer um pouco da Europa, foi legal pra poder turistar também, além de só estudar. Então, por causa disso, você diria que hoje em dia o francês é o seu idioma número um, ou não? Sim, depois do português, sim. Porque eu tive bastante contato dentro da engenharia, com bastante termo técnico, com bastante coisa de dentro da engenharia, com o dia-a-dia das pessoas falando também, eu acabei aprendendo muita coisa que é difícil aprender quando você... Tipo, aprender de casa é possível, sim, só que você tem que ter um interesse muito específico. Ah, vou aprender termos técnicos aqui, do idioma. Então, geralmente você não é forçado a fazer isso, né? Então, eu consegui mergulhar em algum vocabulário bem mais específico. Essa última viagem que eu fiz agora, passando pelos países que falam espanhol, e colocou o meu espanhol em um nível parecido, assim, também, de pegar, assim, várias peculiaridades de cada país e tal. Então, tá bem perto, assim, o francês e o espanhol, são os dois melhores idiomas. Quanto tempo você ficou viajando nessa última viagem? A primeira pra França foi um ano, eu voltei pro Brasil, fiquei um ano pra terminar a universidade, e quando eu terminei, eu saí pela América do Sul por mais um ano. Então, foi um ano de viagem fazendo a América do Sul e um pouco da América Central. E que países você visitou? Eu visitei na segunda, nessa parte do espanhol. Isso, na parte da América do Sul, América Latina, na verdade. América Latina, isso. Então, foi Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Guatemala e São Paulo, onde eu encontrei você aí. Excelente. E desses países todos, qual foi o que te surpreendeu mais positivamente e por quê? Argentina, com certeza. E eu tenho essa resposta rápida, porque é uma pergunta que o pessoal faz bastante, né? O que você aconselha a conhecer e tal. Então, Argentina é um país que tá muito próximo do meu estado aqui no Brasil, e eu nunca tinha escutado falar tanto assim, que vale tanto a pena conhecer. Quando eu fui pra lá, eu percebi que, além de... Porque, assim, vamos ser sinceros, tá? O brasileiro, ele traz uma certa cultura, ele é convencido a uma certa cultura de rivalidade com a Argentina por causa do futebol. Isso existe, é um fato. Então, o pessoal pensa que é sempre futebol, ah, mas... E aí, eu vou lá, não vou ser bem recebido e tal. E foi completamente ao contrário. Então, tirando o futebol, a vida real, os argentinos me surpreendeu bastante. Então, as pessoas já me surpreenderam muito. Fiz vários amigos. E as coisas legais de conhecer, que é comida, os pontos turísticos, muito legal. A vida noturna, tem bastante lá. E a moeda, assim, é parecida, é equivalente à nossa, assim. Então, a gente indo com o real, a gente tem uma certa liberdade ali. Você sente um poder um pouco maior. Então, a Argentina foi um lugar muito top. Excelente. Pessoal, eu vou terminar por aqui esse vídeo com o Léo, porque a gente não pode se alongar muito aqui no YouTube, mas vai ter episódio com ele lá no Spotify, seja lá qual agregador de podcasts você usa, no podcast Time to Learn Portuguese. Aí sim, um episódio mais longo, com 20, 30 minutos, que a gente vai falar dessas coisas que a gente já falou, mas de muitas outras coisas também. Então, valeu, Léo. Até praz. Exatamente. Se quiserem deixar perguntas para o podcast, deixa aí. Obrigado pelo convite. Mas, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui com o Léo. E se você quiser apoiar o canal Time to Learn Portuguese, você pode fazer isso no Patreon, e lá você vai ter acesso às transcrições completas de todos os episódios aqui do YouTube, e também às transcrições completas, com exercícios também e palavras destacadas, do podcast Time to Learn Portuguese lá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, onde você quiser escutar. E, como sempre, um muito obrigado aos meus queridos patrons. Você pode ser como eles e me ajudar a continuar com esse trabalho em patreon.com barra time to learn Portuguese. Beleza, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau.